Acabei de acordar, já tomei banho, o que vai ter hoje? Hoje, dia de vacinar, gente, eu to muito feliz, vou virar jacaroa, finalmente, eu tava até falando pro Juliana, até que eu não sei se eu faço nesse ombro, que vai que vira uma cicatriz, né, sei lá, antigamente tinha umas vacinas que virava cicatriz, não queria que virasse uma cicatriz em cima da minha tatuagem, por outro lado, eu sou canhota, vai que meu braço fica muito doido e não consigo trabalhar, enfim, vou ter que tomar essa decisão, mas é isso, vou me trocar aqui e começar meu dia, tem algumas coisas pra fazer antes de ir, minha vacina é às 2h40, então dá tempo de eu editar um vídeo, dá tempo de eu fazer algumas coisas antes de sair de casa e é isso que eu vou fazer agora, então vamos lá. Tchau. 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 Gente, eu tava tão concentrada aqui trabalhando e agora eu tô super ansiosa, tá quase no horário de ir lá tomar minha vacina. Eu também acabei de perceber aqui que eu não tinha feito os forms pra receber a assistência do Quebec. Porque aqui quem faz faculdade full time, né, que é tempo integral, você tem a opção, se você for residente, de aplicar pra essas bolsas, né. E eu acabei de aplicar pra minha, então agora é cruzar os dedos e torcei pra dar tudo certo. Eu também comecei a preencher minha cidadania, né, vou virar cidadão canadense, dupla cidadania sim. Eu quero na verdade fazer um vídeo mostrando como que é, né, o processo pra você aplicar pra cidadania. Enfim, até que comecei já a gravar, só não sei quando vai pro ar porque eu quero fazer depois que eu aprovar e ter a resposta, né, não vou postar antes. Mas enfim, eu vou lá terminar de fazer o que eu tenho que fazer antes de sair de casa. Tô muito ansiosa, vai ser muito bom e, enfim, eu tô mais ansiosa porque vem depois, né, porque vacinar é a primeira parte. Depois as coisas vão voltar ao normal, então, enfim, vou lá. Partiu tomar essa vacina. Bye, see you later. See you later. Tá um calor que eu não tava esperando, não. Tô chocada. Tá tipo 30 graus. Não tô mais acostumada com esse calor todo, não. Isso é louco. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto